Quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022, muito boa tarde, muito boa noite, uma boa madrugada A você, torcedora, que se liga aqui no site mais acessado do norte do Brasil Estamos falando do rondonialvivo.com, que leva às redes de computadores de todo o mundo o nosso esporte.com Meu caro Arnold, lá no estúdio do Rondonial Vivo, eu aqui em casa, por isso que eu estou ainda sem a máscara, tá certo? Até porque, caladinho aqui, mas não deixem de usar essa máscara, porque esse coronavírus ainda ronda o nosso Brasil, ainda ronda o planeta Hoje, portanto, quarta-feira, 23, meu caro Arnold, é comemorado o dia do surdo-mudo, tá certo? Surdo-mudo Que, na verdade, eu não sei essa linguagem de língua, né? Eu sei que aqui é o S, tá certo? É o S, aí o O Bem, eu não vou fazer nada não, né? Até porque vai ser pior, mas é o dia do surdo-mudo Hoje também é comemorado o dia do rotariano, tá certo? Meu caro Arnold, aí no rondonialvivo, vamos então a escalada para esta quarta-feira Hoje vamos falar do ultramaratonista, nosso sargento Alves, né? Que está se preparando aí Ele e a dona Rosa, né? São dois veteranos, mas que não param de correr Ontem, depois daquela chuva, né? Que ontem foi muita chuva aqui em Porto Velho Depois da chuva, eles estavam lá na avenida Depois eu vou trazer um vídeo também no final e eles vão explicar aonde estavam fazendo a preparação Justamente para 25km, 25 quilômetros no dia 6 de março É o dia da mulher, dia 8, né? Eles vão comemorar dia 6 de março É um evento, depois a gente vai me falar direitinho Mas foi bem legal o vídeozinho que eles gravaram aqui pro nosso esporte.com, tá certo? Vamos falar também da FEERO FEERO é a Federação Estudantil Na dia de atletismo, de basquete Federação do Estado, tá certo? Tem o professor Nunes E aí ontem comemorou também 5 anos de atividade, tá certo? Tem só um foto, tem só uma fotozinha O Alves depois vai mostrar E o professor Nunes depois Vou trazer até o professor aqui pra gente bater um papo aqui no nosso esporte.com Hoje tem resultado aí pro GINASID GINASID, né? Tem que acertar esse nome direitinho Até porque tem as minhas da GINASID Que também vão saber as notas hoje Pra quem viaja, pra quem vai pra Aracaju Já tem muita gente classificada, tá certo? Isso é muito legal Parabéns aí pro professor Nunes Que conduz tão bem a Federação Estudantil de Atletismo de Rondônia Tá certo? Vamos falar também que aí passando pro lado profissional Pro lado do futebol Aliás, tem também o Taekwondo, né? Vou trazer uma foto aí dos meninos Chegaram ontem lá de Fortaleza Classificados, né? Aliás, um classificado pra o Mundial Vai vestir a camisa da amarelinha da seleção brasileira E vai pra Bucália, tá certo? A mãe dele me mandou a foto A mãe deles, né? O Paulo Pedro Pedro Otávio Paulo Vinícius Paulo Vinícius é que tá classificado Chegaram ontem aqui no aeroporto internacional Jorge Teixeira Aqui no Porto Velho Tá certo? E a gente vai mostrar aí também Inclusive o professor André Ferraz Que é o mestre aí do Desígnios da Garotada Eles que são da Academia da Esparta Vamos trazer também aí falando de futebol As contratações da equipe do Porto Velho Porto Velho continua se preparando aí Pra estreia no estadual Dia 26 No próximo sábado o Porto Velho Tem a estreia contra o Clube Atletico Pimentense E o Porto Velho Que também vai estrear na Copa do Brasil De 2022 Aqui na Luizão contra o Juventude Já tem a arbitragem, tá certo? Daqui a pouco eu mostro também Que apita esse jogão Contra o Velho e a Juventude No dia 2 de março Tá certo? Então vamos lá começar pelas fotos lá do Sargento Alza Sargento Alza Tá lá ele primeiro colocado Tem outro senhor lá Do Caruardo E aquela foto Depois no final o vídeo Tá aí o Sargento Tá certo? A gente finiu Sargento Alza Aqui do lado direito Aqui de quem olha E lá com a bandeira Ele e outro veterano E aí foi o segundo colocado Tá certo? Parabéns aí Sargento Daqui a pouco eu vou mostrar o vídeo Já no final do nosso programa Tá bom? A próxima foto Na sequência É justamente da Ferro Cinco anos de atividades Professor Nunes Professor Nunes Que é lá de Cacual Professor que era da Tem o Feliz Naive Ferro Oficial Peguei lá pelo Instagram E ali tem a Foto do Pessoal Que faz parte Da federação A federação já está dizendo Tem tudo Tem basquete Tem vôlei Tem Tem o Basquete 3x3 3x3 É assim que se fala Né meu caro E também Tem a ginástica ritmo Que sai As notas Hoje Tá certo? Pra saber quem viaja Quem vai a Aracaju E de lá Quem sabe E até a França Nesse ano de 2022 A próxima foto Meu caro O ano É dos atletas O pé e pendou? Pode ser? O pé e pendou? O Pedro O Otávio E o Paulo Vinicius Aí o professor André Ferraz Do lado Esquerdo Quem lá Branco e preto Ali A bandeira Do município Ao centro O nosso Paulo Vinicius O campeonismo Foi campeão Lá em Fortaleza Lá no ginásio Paulo Salazar Então foi na chegada De eles E o Pedro Pedro Otávio O irmão Bela E a Stephanie A mãe dele Dos garotos Que me mandou a foto E depois Ele vai até Mandar um vídeo Legal Pra eu mandar Pro ar E o ar De mandar Pro ar Tá certo? Mas a gente vai fazer Essa meninada Se Deus quiser Um dia Porque No caso Eu vou ir ao vivo Para a gente fazer O estúdio Do Rondônia ao vivo Tá certo? E aí eu tenho que Ir pra receber Essa meninada A outra foto É de atleta Aí sim Passando pra futebol Profissional Justamente Do atleta Robinho Em Líbano Eu não sei qual Que você vai mostrar Primeira Do Porto Velho Contratações Novas do Porto Velho Torcedor do Porto Velhense Já conhecendo aí Aí é o Líbano O Líbano É o Zagueiro Zagueirão Esse de camisa Preta e branca Aí Tá certo? Porto Velho É o É o portal É o É o perfil Aí do Torcedor do Porto Velho E aí É o atacante Que Defendeu Jogou também Lá pela equipe Do Santa Cruz Ainda tá com a camisa Do Santa Cruz Ali É o Robinho Atacante Robinho Importante Vem fazer parte Da equipe Do Porto Velho Esporte Clube Para esse ano De 2022 Tá certo? Não Acredito Não dá tempo Mais para Essa primeira rodada Para o sábado Para disputar no sábado Contra a equipe Do Clube Atlético Pimentense Mas tem muito tempo Para a Copa do Brasil Que é dia 2 de março Fala aí A Copa do Brasil É a próxima foto Que a gente também Dá de trás Meu caro E aquela do ato Rodrigo Rodrigo Batista Eu tenho aqui O nome da fé Aqui Tá certo? Tá aqui no meu celular Rodrigo Batista Raposo Ele é que é A CBR Rapida o jogo Do dia 2 Do dia 3 Rapida em 2016 Aqui ó Gênesis E pôr de preto Ali é o Hérgio Paulista O meu tricolor de aço É Agora O ano passado E aí Esse dia Eu tava lá No velho Aconchegante A Luizão Não lembro Quanto foi esse jogo Mas teve o segundo jogo Lá em Campinas Foi 1x1 aqui Copa do Brasil 2016 Ainda O empate Dava direito Ao segundo jogo Tá certo? Diferente da Copa do Brasil Hoje Que o time visitante Joga pelo empate Por exemplo O Juventude Vem aqui E joga pelo empate Tá certo? 1x1 0x0 2x2 3x3 Da Juventude Então A equipe do Ponto Invest Tem que jogar Por vitória Simplesmente por vitória Nessa primeira fase Da Copa do Brasil Então Boa sorte ao senhor Rodrigo Batista Raposo Lucas Costa Modesto E Lerri Souza Silva O quarto O Jonathan O jogo dia 2 de março Às 18h Nosso horário Aqui De Porto Velho Tá certo? E pra encerrar Hoje foi curtir O nosso esporte.com Trazendo as principais notícias Os times se preparando Aí o O Gênes perdeu a primeira partida Pro Real Nessa primeira rodada Perdeu de 2x1 A equipe do Rondoniense Perdeu também Fora de casa Lá no Casual Pra equipe do União Capoalense Por 3x2 Mas jogou muita bola O Rondoniense E agora volta a jogar Dia 6 de março Tá certo? Então O Gênes joga dia 5 E o E o Rondoniense Joga dia 6 Já a equipe do Porto Velho Estreia Oficialmente No Campeonato Rondoniense Sábado Dia 26 15h30 Aqui no Aluizão Contra a equipe do Clube Atlético Pimentense Tá certo? Daqui pra lá Esperamos que Que não tenha O problema da chuva Que não tenha Uma melhorada E que Tenhamos essa partida De futebol No sábado No Aluizão Não vai né Comigo é um sábado Mas eu estarei por lá Se Deus quiser Deus permitir Eu sei que ele vai querer Para finalizar O nosso esporte.com Meu caro Arnold Você traz aí Aquele vídeo Do sargento Alves e a dona Rosa Treinando Aqui na Esburacada Avenida Aqui no Porto Velho Vamos ver Esse vídeo Se bem curtindo Meu caro Arnold Gravar Eu quero que grave Aí ó Olha a lama Vai eu dentro da lama Manoel Alves E a dona Rosa Fazendo treinamento Aqui A estradinha aqui Que vai para Cristal da Calama Nós estamos aqui Na avenida Calama De avenida Não tem nada Né Mas olha só A parada De água Aqui só Agora está gravando Para onde é mesmo O Alves Nós vamos Na avenida Calama Vamos para o cristal Do Calama Não Para onde é mesmo Para mandar Esse aqui Esporte.com 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 Condonha ao vivo Condonha ao vivo E se a gente Tomar cuidado A gente É atropelada Ajuda a nós Ajuda a nós Aqui Olha aí As ruas Aqui Olha a lama Olha a lama A parada A parada de água Mas por que Choveu quase Amanhã todinha Hoje Agora que deu Agora é tarde Que está Sem chuva Mas foi amanhã Foi amanhã Todo dia de chuva Hoje Aí Bora pessoal Bora 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 Vamos se mexer Pessoal Vamos sair do sofá Vamos sair dessa situação Vamos caminhar Vamos ganhar saúde Você correu 5.00 km Demorou 50 e 100 Gravar Eu quero que grava Muito legal Muito legal E são nada mais Nada menos do que Mais de 120 anos Dos dois Sessentão Sessentões Se preparando Os 25 km Nessa gente E ele diz Saia do sofá Eu vou sair logo logo Se Deus quiser E também acompanhar O sargento Alves e a dona Rosa São quatro São quatro atletas Veteranos de guerra Que irão disputar No dia 6 de março Os 25 km Então eu estou correndo 5 Mas Já é um bom preparo Ficamos por aqui Meu caro Arno de Hoje foi muito legal Nosso esporte.com Foi curtindo Mas trazendo Repito As novidades Obrigado Sargento aí Sempre que tiver O vídeo Pode mandar Para a gente Que claro Nós colocamos aqui No nosso Esporte.com Um abraço A todos aí Na redação Um abraço Paulo Andreoli O seu Eleardo O nosso grande Eleardo E a você Arno Que sempre dá esse apoio Aqui Para o nosso programa Sair perfeito Perfeito Abraço a todos Sexta-feira De volta Aqui Nesse mesmo Bate canal Meu caro Arno Que é com você Garoto Tchau 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 Tchau